A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Maria que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Maria do fundo do mar Tiriri pra cá, tiriri pra lá A Maria não sabe remar Tiriri pra cá, tiriri pra lá A Maria não sabe remar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do Joãozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Joãozinho do fundo do mar Tiriri pra cá, tiriri pra lá O Joãozinho não sabe remar Tiriri pra cá, tiriri pra lá O Joãozinho não sabe remar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Sandrinha que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Sandrinha do fundo do mar Tiriri pra cá, tiriri pra lá A Sandrinha não sabe remar Tiriri pra cá, tiriri pra lá A Sandrinha não sabe remar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do Pedrinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Pedrinho do fundo do mar Tiriri pra cá, tiriri pra lá O Pedrinho não sabe remar Tiriri pra cá, tiriri pra lá O Pedrinho não sabe remar